Senador, o senhor chega a se surpreender com essas decisões que vêm do Supremo Tribunal Federal? Essa última não foi a primeira, naturalmente, e obviamente o senhor já acompanhou as anteriores e o movimento que vem saindo de Brasília e da última instância em relação à leitura dos atos da Operação Lava Jato. Ainda o surpreende? Eu fui juiz por 22 anos e eu sempre... O juiz tem uma ética que é assim, ele aplica a lei segundo as provas do processo e segundo os fatos que são retratados por essas provas. Então eu sempre me mantive com a pretensão de acertar, de proferir decisões corretas com base nisso. Essa influência política e tal, eu sinceramente, está um pouco fora aí do que nós entendemos como normal, mas não me surpreende já que nós estamos num governo Lula, cuja bandeira exatamente é reescrever a história. O governo Lula, isso são palavras até do ex-presidente Temer, disse esses dias, não tem projeto. A gente não vê um projeto para o país desse governo. Nós temos aqui o Brasil sendo levado, vamos dizer, as barrigadas, sem que tenham públicas consistentes de desenvolvimento, e a gente vê uma progressiva deterioração institucional. Isso, de certa maneira, acaba contaminando, infelizmente não deveria, mas acaba contaminando as cortes de justiça. Então me surpreende, eu tenho aqui, Rafaela, como senador, tentado olhar para o futuro. Então, por exemplo, hoje foi aprovado um projeto importante aqui, que eu acabei relatando no Senado, foi aprovado na CCJ da Câmara, que é para ampliar o Banco Nacional de Perfis Genéticos de Criminosos, que é um instrumento poderoso para melhorar a segurança pública. Ainda tem que ir para o plenário da Câmara, mas já foi aprovado no Senado aqui, sob minha relatoria. Mas a gente acaba tendo que voltar nessas questões pretéritas. Como é que o Brasil vai andar para frente, se ficam a todo momento, querendo lidar com essas questões pretéritas e de uma forma errada? Eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz no Lava Jato. Podem falar o que quiserem. Essas mentiras não me convencem. Eu sei, e as pessoas sabem, a população sabe o que está acontecendo e o que aconteceu no passado de real, que foi a investigação mais exitosa da história do Brasil contra a corrupção que foi a Operação Lava Jato. Então, eu não me incomodo com isso. Agora, o Brasil ganharia muito mais se nós olhássemos para frente e tentássemos melhorar nossas instituições e não enfraquecer nossas instituições e tentar reescrever o passado para tentar fazer uma lavagem, existe aquela expressão, lavagem de dinheiro? Aqui é uma tentativa de lavar a história negativa dos governos do PT anteriores. que eu vou deixar sua simpl às hacer singuladas, Então, eu vou deixar o livro deles mesmo, Vamos lá.